O trabalho da mulher junto com a população local, nós percebemos que a interação é muito melhor quando nós trabalhamos com mulheres. É mais fácil de conseguirmos informações, é mais fácil de conseguirmos nos conectar com a população, não só com as mulheres, mas com os homens também, porque nós temos características diferentes, nós somos mais acolhedores, nós inspiramos mais confiança na população. Então, normalmente as crianças vêm até nós, as mulheres vêm até nós e fica mais fácil que nós consigamos proteger a comunidade local quando a gente trabalha com as mulheres no terreno. A Boina Azul da ONU representa o esforço e o comprometimento da comunidade internacional na construção de um ambiente de paz, segurança e estabilidade. Neste momento em que o mundo todo vive a crise da pandemia do coronavírus, a ONU vem se adaptando e se ajustando a essas novas circunstâncias, colocando em prática uma grande gama de medidas preventivas, de sorte que nós consigamos balancear o cumprimento do mandato da ONU com a proteção das nossas tropas e da população do Congo. Ter um dia dedicado aos boinos azuis é importante para que o mundo possa agradecer o trabalho excepcional desses boinos azuis de ontem e de hoje. Esses heróis anônimos deixaram suas casas, suas famílias, suas culturas, seus amigos e seus países para irem para o fronte lutar pela paz mundial. A gente percebe aqui que o pouquinho que a gente dá para essas crianças, que é muito pouco, é uma manhã de sábado apenas, e muitas das vezes é o tudo delas, é tudo que elas têm. O primeiro é deixar o meu país, deixar a minha casa, a minha família, a minha filha, para vir para cá. Isso foi bastante complicado. As missões de paz são um aspecto bom, porque contribuem bastante para o zelo do país, visto que quando se trata de um país em que há um grande desequilíbrio a nível político e a nível civil, e assim as forças que contribuem pela ONU para essas missões dão uma estabilidade bastante grande ao país. A equipe de observação deste ano, as mulheres em paz, afirmam o seu papel central em nossas operações. As mulheres, às vezes, têm maior acesso nas comunidades que nós servemos, nos permitindo melhorar a proteção dos civis, promover os direitos humanos e melhorar a performance overall. Encorajem as suas mulheres a participarem das missões de paz, porque nós precisamos dela aqui. Uma mensagem para as mulheres. Acreditem em vocês, acreditem nos seus sonhos. Às vezes, o que pode parecer impossível, ele se realiza. E juntas aqui, a gente pode fazer a diferença. E juntas aqui, a gente pode fazer a diferença.